Música Estamos começando o nosso programa de hoje e ouça estas palavras Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos E os seus netos a geração seguinte O que o gafanhoto cortador deixou o gafanhoto peregrino comeu O que o gafanhoto peregrino deixou o gafanhoto devastador comeu O que o gafanhoto devastador deixou o gafanhoto devorador comeu Acordem, bêbados, e chorem Levantem-se todos vocês, bebedores de vinho Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra Seus dentes são dentes de leão Suas presas são de leoa Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos Pranteiem como uma virgem em vestes de luto Que se lamenta pelo noivo da sua mocidade As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto Os campos estão arruinados, a terra está seca O trigo está destruído, o vinho novo acabou O azeite está em falta Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada Porque a colheita foi destruída A vinha está seca E a figueira murchou A romazeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram Secou-se mais ainda a alegria dos homens Bem-vindo a mais um encontro com a palavra Pegue a sua Bíblia, acomode-se Estamos fazendo um estudo introdutório de toda a Bíblia E já chegamos aos profetas do Velho Testamento No programa de hoje estudaremos o profeta Joel Joel é o segundo profeta dos doze últimos profetas Os chamados profetas menores Você acabou de ouvir a introdução do livro de Joel Não sei se algum de vocês já viveu isso que Joel descreveu Eu já vi campos serem comidos por gafanhotos É uma experiência horrível É impressionante o som que eles fazem Quando estão avançando sobre uma área e destruindo a vegetação Joel está descrevendo uma praga dos seus dias A praga dos gafanhotos que era uma calamidade que provocava fome Ele chama esta praga de o dia do Senhor Usando a mesma expressão que grande parte dos profetas usou É difícil definir a época em que Joel viveu Porque no início do seu livro não há citação de quais foram os reis Que reinavam durante o seu ministério Isso quer dizer duas coisas Que a mensagem do livro não precisa de contexto histórico para ser compreendida E que é difícil localizar Joel dentro da história dos hebreus Estudiosos divergem quanto à época em que Joel viveu Os liberais o localizam entre os anos 500 e 400 a.C. Um período mais avançado da história Quanto mais recente a data do seu ministério Menos sobrenatural esse ministério é Os conservadores o localizam num período anterior da história Por volta de 830 a.C. Fazendo o contemporâneo de Elias e Eliseu Quanto antes ele tenha vivido Mais sobrenaturais suas profecias são Isso faz de Joel um dos primeiros profetas autores de livros proféticos E o localiza no período anterior ao cativeiro babilônico Se esta segunda opção estiver correta Joel terá previsto o cativeiro babilônico Cerca de 200 anos antes de acontecer Quer ele tenha profetizado o Pentecostes 800 ou 400 anos antes Ainda assim Sua profecia é sobrenatural Não vamos mais falar sobre a data do livro de Joel Mas uma coisa vocês vão perceber As revelações proféticas deste livro Vão desde 200 anos antes do Pentecostes Até os últimos dias Como já dissemos na introdução Quando Joel profetiza Ele se utiliza principalmente da ilustração da praga dos gafanhotos Ele diz que a praga dos gafanhotos é o dia do Senhor Ele compara os gafanhotos a um exército Você sabia que os gafanhotos se organizam como um exército? Joel diz que esse exército de gafanhotos na verdade é o exército de Deus Ele está pregando para o reino do sul Ele está dizendo para o povo de Judá Que essa destruição vem do Deus Todo-Poderoso Como um julgamento por causa do pecado de idolatria Ele anuncia Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo Joel é muito claro na descrição do modo como o exército de gafanhotos atua Ele declara Assim como a luz da aurora se estende pelos montes Um grande e poderoso exército se aproxima Como nunca antes se viu Nem jamais se verá Nas gerações futuras No capítulo 2 Ele certamente está falando de gafanhotos Eles têm a aparência de cavalos Como cavalaria Atacam galopando Com um barulho semelhante ao de carro Saltam sobre os cumes dos montes Essa é uma característica impressionante em uma praga de gafanhotos E ele diz Como um fogo crepitante que consome o restolho Como um exército poderoso em posição de combate Esta é a pregação de Joel para o povo de Deus em Judá E a praga de gafanhotos é o dia do Senhor Ele sugere que uma assembleia solene seja convocada E que haja arrependimento, oração e jejum Ele clama Rasguem o coração e não as vestes Voltem-se para o Senhor, o seu Deus Hoje, quando os judeus ortodoxos querem demonstrar remorso Ainda rasgam suas roupas Talvez numa sinagoga moderna E eles só deem uma rasgadinha no bolso da camisa Como um gesto simbólico Joel convoca o povo ao arrependimento Rasguem o coração e não as vestes, ele diz Quando estudamos esta profecia de Joel Na qual ele fala sobre a praga de gafanhotos Lemos que este acontecimento é o dia do Senhor Em outro momento, fica claro que ele estava falando do cativeiro babilônico Que ainda viria Se datarmos Joel num período anterior da história dos hebreus Ele estaria profetizando sobre o cativeiro babilônico 200 anos antes de acontecer Ele diz Em alguns parágrafos Joel certamente falou dos babilônios E previu o cativeiro assim como outros profetas fizeram Ele diz novamente Como é grande o dia do Senhor Joel fala da praga dos gafanhotos e refere-se ao dia do Senhor E depois fala do cativeiro babilônico E usa a mesma expressão O dia do Senhor com um outro sentido Ele diz Derramarei do meu espírito sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os velhos terão sonhos Os jovens terão visões Até sobre os servos e as servas Derramarei do meu espírito naqueles dias Mostrarei maravilhas no céu e na terra Sangue, fogo e nuvens de fumaça O sol se tornará em trevas E a lua em sangue Antes que venha o grande e temível dia do Senhor E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Pois conforme prometeu o Senhor No monte Sião e em Jerusalém Haverá livramento para os sobreviventes Para aqueles a quem o Senhor chamar Todos nós estamos familiarizados com o segundo capítulo do livro de Atos Com o dia do Pentecostes Pedro começou a descrever todo o milagre do Pentecostes Com as seguintes palavras Isto é o que foi predito pelo profeta Joel Quando o povo viu línguas de fogo Que se separavam e pousavam sobre cada um dos discípulos Quando os ouviram falar em línguas E também ouviram um forte som Como de um vento forte Perguntaram Que significa isto? Pedro respondeu Isto é o que foi predito pelo profeta Joel Por isso através do segundo capítulo de Atos do Novo Testamento Verificamos que Joel definitivamente Estava falando sobre o grande milagre do dia do Pentecostes Se você estudar as profecias de Joel sobre o Pentecostes No capítulo 2 versículos 28 a 32 Que acabamos de ler Atentando para os detalhes Verá que aquilo é o derramamento do Espírito sobre as pessoas Quando estudamos o profeta Ezequiel Falamos que o Espírito ministra dentro de nós Entre nós e sobre nós Quando o Espírito ministra sobre nós Chamamos isto de unção do Espírito A profecia de Isaías Descreve uma unção especial do Espírito Sobre o povo de Deus A unção descrita pela profecia de Joel Envolve uma unção de toda a carne Não apenas a carne judaica Aquela unção não aconteceu apenas no dia de Pentecostes Porque todas aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo No dia de Pentecostes eram judias As línguas que foram faladas no dia do Pentecostes Eram profecias Porque a mensagem deveria ser para todo o povo O Pentecostes foi profetizado por Joel Para todas as classes de pessoas pobres e ricos A profecia de Joel declarou que Quando o milagre do Pentecostes acontecesse As pessoas clamariam pelo nome do Senhor E seriam salvas No dia do Pentecostes Três mil pessoas foram salvas Mas é claro Que quando estudamos os detalhes da profecia de Joel Percebemos que nem todos foram cumpridos no dia de Pentecostes Um dos meus professores, Dr. Charles Feinberg Era um judeu messiânico e um grande estudioso Que escreveu um livro sobre os doze últimos profetas Em um dos seus textos ele diz Que estudou a profecia de Joel e o dia de Pentecostes E que esta profecia foi parcialmente cumprida no dia do Pentecostes Mas será totalmente cumprida nos últimos dias Quando pensamos nos últimos dias e estudamos as profecias de Joel Vemos que ele profetizou coisas que não aconteceram no dia do Pentecostes Ele diz assim Mostrarei maravilhas no céu e na terra Sangue, fogo e nuvens de fumaça O sol se tornará em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e temível dia do Senhor E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Pois conforme prometeu o Senhor No monte Sião e em Jerusalém Haverá livramento para os sobreviventes Para aqueles a quem o Senhor chamar Esta profecia ainda será cumprida nos últimos dias Agora que você vai estudar o livro de Joel E não só a este livro Mas a todos os livros da Bíblia Faça a seguinte pergunta Qual é a mensagem deste livro? Mas, mais importante do que isso Pergunte Qual é a aplicação da mensagem deste livro para a minha vida? Acho que a mensagem que prevalece neste livro é O dia do Senhor Nosso tempo acabou hoje Junte-se a nós no próximo programa Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra Se essa é a primeira vez que você ouve nosso programa Eu preciso contar a você que estamos desenvolvendo um curso especial Um estudo do livro mais importante que existe A Bíblia Este estudo será seguido de vários outros cursos De temas variados como casamento e família E também estudos sobre específicos livros da Bíblia Você está convidado a participar conosco No momento estamos estudando os profetas do Velho Testamento No último programa fizemos uma apresentação do profeta Joel Iniciamos o estudo do livro de Joel da mesma forma Que iniciamos o estudo dos outros livros da Bíblia Com a seguinte pergunta Qual é a mensagem desse livro? E mais importante ainda Que aplicação posso tirar dele para a minha vida? Ou o que ele significa para mim? Como já dissemos, creio que uma das suas mensagens está nessa frase O dia do Senhor Muitos profetas usaram esta expressão Sofonês usou mais do que qualquer outro profeta Pedro também se referiu ao dia do Senhor No capítulo 3 de sua segunda carta Podemos fazer a seguinte aplicação da mensagem de Joel Quando você olha para as circunstâncias da vida Enxerga caos, tragédia e calamidade E fica pronto para erguer seus braços em desespero E clamar O que aconteceu com Deus? Como isso pode acontecer comigo? Joel desafia a ver a mão de Deus em tudo o que está acontecendo No capítulo 8 de Romanos O apóstolo Paulo afirma que Deus faz com que tudo se encaixe para o bem daqueles que o amam E que são chamados segundo o seu propósito Se você ama a Deus e demonstra seu amor por Ele E quer a vontade dEle em sua vida Então Deus pode fazer com que tudo concorra para o seu bem Paulo não quer dizer que tudo o que acontece para você é bom Ele quer dizer que Deus pode fazer com que as coisas ruins se encaixem para o seu bem Portanto, se você tem a visão de Joel E a capacidade de ver a mão de Deus em tudo o que acontece Você pode olhar para a calamidade e dizer Este é o dia do Senhor para mim No último programa, vimos que Joel podia olhar para a calamidade causada pela praga dos gafanhotos E proclamar Este é o dia do Senhor Joel teve a visão profética do cativeiro babilônico e viu até além dele E declarou O dia do Senhor se aproxima Muitas pessoas têm medo do futuro e vivem no passado Porque não querem encarar o que está por vir Com Joel aprendemos que quando você olha para o futuro Não sabe tudo o que acontecerá Mas sabe que existe alguém que o controla O dia do Senhor está chegando E quando este futuro chegar Também será o dia do Senhor Joel também nos fala para olharmos para o passado E enxergarmos que aquele também foi o dia do Senhor A aplicação do livro de Joel segue um padrão Quando você olha para o seu presente, passado e futuro Você deve ver o dia do Senhor Provavelmente você nunca viu nenhuma praga de gafanhotos Nem experimentou nada como o cativeiro babilônico Mas também já teve suas experiências Nenhum de nós pediu para nascer Nem podemos escolher nossos pais Quando você olhar para as circunstâncias nas quais você veio ao mundo Quer tenham sido boas ou não Pense como Joel e aplique essa lição em sua vida Aquele foi o dia do Senhor para mim Meus pais, minha família, meu lugar nesse mundo Nada aconteceu por acaso Todas essas dinâmicas da minha vida Estavam dentro do plano de Deus para mim Pode ser que olhando para a sua vida hoje Você tenha inveja de outras pessoas Pensando que se você fosse como aquela pessoa Aí sim estaria tudo bem Todos nós temos a tendência de nos comparar com outros Paulo diz que isso não é sábio Continuamente as escrituras nos asseguram que somos únicos E que Deus tem um plano único para cada um de nós Depois que Deus fez a você e a mim Ele jogou a receita fora Somos diferentes de todo mundo Não existe ninguém igual a nós É assim Como vamos encontrar a vontade de Deus para nossas vidas Se estamos nos comparando com outras pessoas? Quando o Senhor contou a Pedro como morreria Pedro apontou para o discípulo João e perguntou E quanto a ele? O Senhor respondeu Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte O que lhe importa? Quanto a você, siga-me Jesus estava dizendo Pedro, você não tem nada a ver com os meus planos para a vida dele Não se compare com ele Apenas siga-me Com Joel aprendemos a receita Importante de aceitarmos sim As circunstâncias em nossas vidas Ao invés de ficarmos olhando para os outros Desejando que fôssemos como eles Quando paramos para pensar nas circunstâncias da nossa vida Não interessa quão caótica ela esteja Exceto no caso de consequências pessoais Por causa dos nossos próprios pecados Este é o dia do Senhor para nós Então não importa o que aconteça Olhe para o futuro com confiança e fé Com a perspectiva de que o dia do Senhor virá para você Porque você está certo de que nada acontecerá na sua vida Que Deus não tenha permitido Creio que essa seja a aplicação para nossas vidas Que tiramos da mensagem do profeta Joel A parte do livro de Joel Que a maioria das pessoas se interessa É sua profecia sobre o Pentecostes E sobre os últimos dias Joel se refere a esses dias como O grande e temível dia do Senhor Ele fala de ventos que acontecerão junto Com a segunda vinda de Cristo Estudando o Novo Testamento E as profecias sobre esse assunto Aprendemos que a segunda vinda de Cristo Será uma série de 12 eventos O difícil é determinar a ordem cronológica desses eventos Um dos 12 eventos que farão parte da segunda vinda de Cristo É o milênio ou o reino de mil anos As pessoas posicionam-se teologicamente De acordo com suas convicções sobre o milênio Se alguém acredita que Jesus virá antes do milênio Ele é um pré-milenista Se a pessoa crê que Jesus virá depois do reino de mil anos Ela é considerada uma pós-milenista Agora se a pessoa acha que o milênio não é um reino de mil anos literal Mas uma figura de linguagem Essa pessoa é considerada uma amilenista Há alguns anos atrás Um amigo durante um exame para sua ordenação para pastor Teve que responder a respeito de sua posição referente ao milênio Irmão, qual a sua posição em relação ao milênio? O meu amigo muito espirituoso respondeu Bem, cresci dentro de uma doutrina pré-milenista Mas depois de estudar e refletir sobre o assunto Tornei-me um pós-milenista E nesta posição fiquei por algum tempo Depois de um tempo mudei para a posição amilenista Finalmente tomei conhecimento da posição bem milenista Que solucionou todas as minhas dúvidas e problemas Um dos examinadores perguntou Irmão, que posição é essa? Meu amigo respondeu É a posição das pessoas que acreditam que vai ficar tudo bem no milênio Com certeza, no meio de tanta cronologia Essa é uma ótima posição, hein? Bem milenista Uma posição de confiança Estudando todos esses eventos descobrimos que na verdade Há várias vindas de Jesus Cristo Existem aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja Essa seria a primeira volta de Cristo Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Lemos que Jesus está voltando Ele virá para tirar sua igreja deste mundo Este é o significado da palavra arrebatamento Nunca me esquecerei de quando eu era pequeno Um dia na escola dominical A professora misturou vários palitos e dentes Com vários alfinetes sobre a mesa Depois ela passou um imã sobre a mesa Os alfinetes foram todos puxados para o imã E os palitos de dentes ficaram ali sobre a mesa Então ela disse É assim que vai ser quando Jesus voltar Esses alfinetes representam os seguidores de Jesus Que serão arrebatados para junto do Senhor no ar Os outros serão deixados Meus olhos se arregalaram diante daquela ilustração E eu decidi que não seria um palito de dente Eu seria um alfinete Que subiria com Jesus Depois do arrebatamento Outros eventos acontecerão no céu E depois disso o Senhor voltará outra vez Desta vez ele virá sobre toda a terra Onde estabelecerá o seu reino de mil anos Satanás será preso no início desse reinado E solto depois dos mil anos Depois disso virá o chamado Grande e temível dia do Senhor É sobre isso que Pedro escreve Em sua segunda carta no capítulo 3 E Joel quando se refere Ao grande e temível dia do Senhor Joel diz que a praga dos gafanhotos Foi dia do Senhor Quando fala sobre o cativeiro babilônico Diz que o dia do Senhor está chegando Quando fala do Pentecostes ele diz Mas o dia do Senhor está chegando Pedro descreve assim Os céus desaparecerão com um grande estrondo Os elementos serão desfeitos pelo calor E a terra E tudo que nela há será desnudada De acordo com Pedro Isso que acontecerá no grande e temível dia do Senhor É realmente a força O poder Do dia do Senhor Baseado nas profecias de Joel e de Pedro Dwight Moody Afirmou O mundo é um navio à deriva O meu trabalho não é salvar o navio Mas salvar as pessoas antes que ele afunde Porque meu irmão Ele vai afundar Moody não estava sugerindo Nenhuma consciência social Nem a realização de boas obras O que ele estava sugerindo era De acordo com a Bíblia A terra será julgada Deus não afirma que ela permanecerá para sempre Pelo contrário Deus nos diz que um dia tudo será destruído e dissolvido Depois que tomamos conhecimento da reação termonuclear E do que seria a detonação de uma arma desse tipo Fica mais fácil entender sobre o que Joel e Pedro estão falando Uma vez perguntei a um cientista Se ele poderia descrever o que aconteceria Numa explosão termonuclear Ele disse que uma parede de concreto Por exemplo Do tamanho de um campo de futebol Seria reduzida a fumaça Ou se desintegraria E continuou esclarecendo Uma explosão termonuclear É tão calor É um calor tão intenso Que derrete qualquer material no seu caminho Há três mil anos Pedro, um pescador analfabeto Disse que é assim que o mundo vai acabar Os elementos serão desfeitos pelo calor E a terra e tudo que nela há Será desnudada Pedro e Joel chamam esse dia de O grande e temível dia do Senhor Pedro continua lançando um desafio Visto que tudo será assim desfeito Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam Qual deve ser o seu sistema de valores? Portanto a expressão O dia do Senhor Usada pelos profetas Mas principalmente por Joel Às vezes refere-se à tragédia da história dos judeus Que foi um tipo de marco E proclama que este foi o dia do Senhor Às vezes o dia do Senhor Refere-se ao julgamento pendente que está por vir Neste caso lemos que o dia do Senhor está chegando E também através de uma visão profética Como Joel Então vislumbram séculos à frente do seu tempo E usam novamente a expressão O dia do Senhor Agora eu lhe convido Olhe para a sua vida hoje E diga Este é o dia do Senhor para mim Até o próximo programa Música 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 Música